As pipas têm finalidade recreativa, sendo uma brincadeira apreciada por crianças e também por adultos. Nesse período do ano e nos meses de férias escolares, essa prática é bem mais frequente. A diversão tem sido em realizar confrontos entre pipas, ou seja, o objetivo é cortar a pipa do outro. Para isso, utilizam-se do cerol e, além dele, há também a linha chilena, que chega a cortar quatro vezes mais do que a linha com cerol. E, por conta disso, a Guarda Municipal de Santa Inês tem feito um alerta para evitar o uso desses tipos de materiais cortantes para evitar tragédias. Principalmente as crianças e adolescentes, que a gente já começou a fiscalização, devido a alguns ofícios que chegaram lá para a gente. A gente sabe que tem a lei municipal, um ex-vereador que criou essa lei para a gente fiscalizar essas pipas e avisar para os pais terem cuidado, observar os seus filhos nessa questão de estar usando cerol ou linha chilena mesmo, que é crime. Marisete da Silva, comandante da Guarda Municipal de Santa Inês, destaca que as fiscalizações estão sendo intensificadas para evitar que crianças, jovens e adultos, utilizem do cerol e ponham em risco a vida de pessoas que passem pelas ruas. Ela pede que a brincadeira seja feita em locais seguros. Procurar uma área, que tem que ser uma área longe, onde tem fiação elétrica e também área residencial, para que não atrapalhe. No caso, a gente já foi num bairro aqui que já recolhemos algumas linhas de alguns adolescentes e tentamos localizar os pais, mas isso não foi possível. A Guarda Municipal tem sido acionada com frequência para combater essa situação. Tem dois bairros que tem muito volume de criança e eles estão reclamando, os moradores que não podem passar, tanto de moto como de bicicleta, porque eles correm no meio da via, atrás de pipa. É saudável brincar, mas tem que procurar uma área, uma área mais distante, uma área de campo, para que não seja perto das instalações elétricas, dos fios elétricos de energia e também dos veículos. Tem que ter cuidado também com a questão do acidente. A Guarda Municipal também pede o apoio dos familiares das crianças para alertar sobre os perigos que o CEROL pode trazer. Tem que ter muito cuidado e os pais têm que observar, têm que orientar e saber para onde eles vão, o que eles estão fazendo e ver a questão dessa linha, se pode ir até levar. O pai pode levar o filho, mas numa área que seja segura.